O meu dia só começa com o teu beijo Tudo passa a correr para poder-te dizer Sem teu amor não dá, não dá Sem teu amor não dá, não dá Sem teu amor nem o sol quer nascer Nem a água correr como o rio corre para o mar Sem teu amor não dá, não dá Sem teu amor as águas não vão voar O tempo quer parar se não tenho o teu amor O meu dia só começa com o teu beijo E o abraço, o abraço que eu desejo O meu dia só começa ao ver o teu olhar E saber como é bom te amar Se assim não é, apenas quero esquecer Que tudo passa a correr para poder-te dizer Sem teu amor não dá, não dá Sem teu amor não dá, não dá Sem teu amor nem o sol quer nascer Nem a água correr como o rio corre para o mar Sem teu amor não dá, não dá Sem teu amor não dá, não dá Sem teu amor as águas não vão voar O tempo quer parar se não tenho o teu amor Sem teu amor não dá, não dá Sem teu amor não dá, não dá Sem teu amor não dá, não dá Sem teu amor nem o sol quer nascer Nem a água correr como o rio corre para o mar Sem teu amor não dá, não dá Sem teu amor não dá, não dá Sem teu amor as águas não vão voar O tempo quer parar se não tenho o teu amor Sem teu amor as aves não vão voar O tempo quer parar se não tenho o teu amor